Ele se dirige a Gideão com promessas, versículo 14 e 16. Para mim foi uma experiência marcante pela oportunidade de poder pregar, mas também pela oportunidade de ouvir grandes pregadores, ministradores da Palavra de Deus que tem promovido aqui uma reflexão através da Palavra de Deus que tem produzido transformação também até na forma de pensar como líder, como gestor. E realmente nós fomos selecionados, é um processo maravilhoso que nos colocou num patamar elevadíssimo, abrindo a nossa visão e com certeza é algo que a gente vai levar e que vai contribuir para o nosso ministério. O Paixão Silas Malafaia tem realmente contribuído para a expansão do Evangelho de forma edificante, porque nós vamos para o nosso interior, para a nossa cidade, para a Calda do Jô, para o nosso ministério, uma visão ampla, um processo restaurador nas nossas vidas, espiritual, matrimonial, psicologicamente vamos retornar muito bem e com certeza nós vamos transmitir isso para aquela localidade. e a expansão do Evangelho também ganha com isso. Então é um trabalho que não é pequeno, é um trabalho que vai gerar um fruto bem avante e multiplicador, né? Multiplicador, graças a Deus. E a expansão do Evangelho também ganha com isso. E a expansão do Evangelho também ganha com isso. E a expansão do Evangelho também ganha com isso.